Presidida pelo vereador Paulo Haddad, a primeira reunião ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Política Social e Saúde foi realizada na tarde de terça-feira no plenário da Câmara Municipal. Também participaram os membros da comissão, os vereadores Edivaldo Cabelo, Cecílio Santos e Jair da Farmácia. Durante a reunião foram discutidos e votados os pareceres referentes a três projetos de lei que estão tramitando na Casa de Leis. Todos foram aprovados por unanimidade. Um dos pareceres foi sugerido por Jair da Farmácia, favorável ao projeto de lei ordinária 115 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson no município de Campinas. Nós sabemos que a nossa população está envelhecendo, então é importante que a gente tenha uma política voltada para o nosso idoso, para as pessoas que são acometidas por essa doença. O Parkinson muitas vezes está nos nossos lares, no nosso dia a dia, enfim, então é um projeto do vereador Marcelo Silva, um projeto importante. Nós votamos favorável, então esse projeto foi aprovado na nossa Comissão de Política Social e Saúde. Outro parecer também favorável foi sugerido pelo vereador Cecílio Santos ao projeto de lei ordinária de número 35 de 2023, de autoria de Nelson Mostri, permitindo a presença de um acompanhante de escolha da mulher durante a realização dos exames e outros procedimentos de saúde. Elas possam ter como acompanhante alguém da sua confiança, seu marido, uma amiga, um filho, enfim. Então eu acho que é extremamente importante, porque nós damos à mulher que eventualmente vai se submeter a um exame ou algum procedimento, aquela tranquilidade, aquele conforto de saber que de alguma forma alguém está ali olhando por ela, evitando que aconteça alguma coisa que a gente imagina que seria muito ruim. A Haddad ainda explicou sobre o projeto de lei complementar 71 de 2023 de autoria da mesa da Câmara. O que fala sobre a insalubridade, aquelas ações ou aquelas atividades que geram insalubridade e que o nosso funcionário da nossa Câmara Municipal tem direito a receber, que isso já ocorre dentro da municipalidade. Então a gente trouxe para a Câmara Municipal também essa oportunidade de valorizar o nosso funcionário. O final da reunião foi marcado por anúncios de obras para a saúde e também por um apelo dos vereadores sobre a Dengue. Anunciar aqui também que brevemente nós vamos ter mais um centro de saúde modelo escola, vai ser um centro de saúde referente, de referência, em parceria com a Unicamp, que já foi feito o projeto, está encaminhando agora para a licitação e muito em breve vai ser anunciada a construção ali na região do Flamboyant, na Avenida José Bonifácio. E também como eu iniciei a sessão aqui, também anunciando agora a construção da UPA, tão sonhada a UPA para a região, no qual nós como vereador nos empenhamos para que essa UPA viesse a ser implantada na cidade. Eu não me canso de dizer que é uma situação em que o cidadão tem seu papel e o poder público também tem o seu papel. Portanto, todos nós temos que nos dar as mãos, porque só quem já passou por Dengue sabe o grande problema que é. E se você é diagnosticado com a Dengue, não fique só em casa se medicando, se automedicando, procure a unidade de saúde. Eu quero alertar o pessoal porque eu tive Dengue e eu sei o quanto que é difícil. A primeira fase que teve. Então, quero que vocês se cuidam bastante. É importante que a gente tenha aí uma parceria. A população de Campinas juntamente com a Secretaria de Saúde, ou seja, a administração pública. A Prefeitura dando todo o suporte para as pessoas que, porventura, sejam acometidas pela Dengue. Então, é importante que a pessoa tenha ali o seu diagnóstico, tenha o seu tratamento, né? Hoje é a hidratação, um controle das suas plaquetas, ou seja, se faz um hemograma de tempo em tempo para que as pessoas saibam se aquele quadro não está se tornando um quadro grave. Ou a colaboração também do nosso cidadão comum, esse cidadão que está nos assistindo, que ele deixe que um agente de saúde adentre a sua residência para fazer uma busca ativa dos criadouros. Que a nossa população não descarte lixo nos terrenos baldios, né? Ou deixe dentro das suas residências aqueles recipientes que possam acumular água e possam ser os criadouros do Aedes aegypti.